Fala aí turma, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo jóia mesmo? Beleza! Antes de mais nada eu já vou deixar um recado pra vocês, eu não esqueça de deixar o like, tá? Isso ajuda muito a gente, tá? E se inscreva no canal aí, entendeu? Isso também ajuda muito a gente fazer mais vídeos pra vocês. Hoje eu vou falar de quanto mais ou menos você precisa gastar pra poder ter uma moto, 4 cilindros, e manter essa moto, né? Porque o problema não é só ter, né? Só você ir lá comprar a moto bonitinho e ir na garagem. O problema é você manter ela, né? Pra manter não é fácil. Então eu fiz aqui umas marcações aqui, mais ou menos aí, pra vocês entenderem mais ou menos quanto que se gasta, quanto... Isso eu tô falando assim, pra quem não pode ir lá comprar a vista. Quem pode comprar a vista é outra situação. Não é linha expansão. É outra situação. Na maioria das vezes a gente compra o financiado, né? Então entra no seguinte. Primeiro, o ideal seria você ter um bom dinheiro pra dar de entrada. Quanto mais, melhor. Então eu fiz um exemplo aqui. Por exemplo, vamos pegar uma moto aí na faixa dos 30 mil. A gente tem aí o valor de um pouco abaixo aí, temos... Ah, a própria GSR, a pessoa que tá fazendo promoção, vendendo ela a 30 e pouquinho lá, né? Menos de 31. Então até a GSR entra nessa soma aí. Então, como for aí, se é B650F, é XJ6, a MT07 com a BS, claro, né? Então acho que basicamente essas motos aí, né? Que entram nessa conta aí. A trizco adjuvante tá sempre aqui, né? Então eu fiz uma conta o seguinte, você dando 10 mil de entrada. Se você tiver uma renda boa e puder fazer uma prestação de até 24 parcelas, que tem algumas montadoras aí, algumas fabricantes, até dão parcelas de 18, 24 vezes sem juros. É uma boa, mas é difícil você pegar isso daí. Normalmente tem que dar 50% do valor ou mais. Então, vamos supor que você deu 10 mil de entrada e vai dar... vai fazer o resto de 24. Pode se preparar pra pagar uma prestação aí na faixa dos 1.100 reais. Então é difícil, é muito difícil. Se você for fazer em 36 parcelas, pode se preparar pra uma prestação aí nos 780 reais. Se você for fazer em 48 parcelas, pode se preparar pra uma prestação na faixa de 600 reais. Mas é 48 parcelas, cara. É muito tempo. É 4 anos pagando o negócio e... é muito tempo. Então, o máximo seria 36 aí, estou vendo. E, por mais corajosos, 60 parcelas na faixa de 500 reais a parcela. Beleza. Aí, tudo bem. Você falou assim, vou encarar, vai. Vamos encarar essa daí de 48, vai. Pra ficar mais velho, vai dar 600 reais por mês. Beleza. Juntei os 10 mil. Não, é difícil pra quem trabalha, junta 10 mil, né? Se você não gasta o dinheiro. Às vezes você tinha uma moto, uma CD 300, uma Taser ou uma outra moto, conseguiu juntar o dinheiro. Beleza, tem os 10 mil de entrada. O resto vai pagar um 48 de 600. Ok, a moto vem em casa, beleza. Aí vem os adendos, né? No gasto. Seguro. Pode, dependendo da moto, pode se preparar pra pagar na faixa de 330, 400 reais por mês de seguro. Vamos pegar o exemplo da GSR. Seguro dela por volta de 330 por mês. Seguro só contra a roupa. Só contra a roupa. Tá bom. Você já soa. Uma 600 mais 330. Outra coisa. Manutenção. Vamos somar a manutenção dela aí. Vamos supor que você tenha que gastar pelo menos uns 150 reais por mês. Deixar guardado pra trocar óleo, vela, filtro, relação, embreagem quando precisar, pneu. Então vamos colocar, você tem que fazer um caixa entre pelo menos 150 reais por mês. Se você não fizer um caixa, quando você comprar, você vai ter que parcelar, então vai dar mais ou menos isso daí. E beleza. Mais de 150 reais. E vamos pôr na ponta do lado aí também. Segura obrigatório, IPVA, combustível. Bom, pode se preparar aí. Você vai gastar no final das contas, você pode ter certeza, certeza, menos de 1.700, 1.800 reais por mês, você não gasta. Isso, ó, com uma prestação de 600. Talvez até um pouquinho menos, vai. Vamos falar aí, mas chutando baixo, baixo, 1.200, 1.300 reais por mês. E chutando baixo. É que nem eu falei no começo. Se o cara pode comprar a vista, meu, aí é só alegria. Isso aí já cai pra quase mil de manutenção. Mas o problema de você comprar uma moto assim, é você esquecer dos gastos que ela vai te trazer, além da prestação da moto. A maioria das pessoas vai por impulso e acaba comprando. Mas é assim, eu sei que sonho não tem preço, né, cara? Então, se a pessoa tem um sonho, tem mais o que realizar, ir atrás, comprar. Tá aqui meu sonho, é realizar. Então, eu tô dando esse exemplo pra vocês aí. Ou seja, se você quer ter, trabalha, filho. Trabalha, porque o bagulho é louco, cara. Então, você tem que já se preparar pra isso daí, se preparar pro seu lugar. Isso, se tudo der certinho, não acontecer nenhum acidente. Se você fizer, se acontecer algum acidente, você tá ligado, né? Quem bosta de moto, quem sabe, quem Deus conhece o preço, sabe o quanto é caro pra você fazer, trocar peça, em caso de acidente, qualquer coisa. O quanto é caro pra você arrumar uma moto em caso de acidente. E se você não, por exemplo, se acontece com você envolvendo o terceiro, se você tiver que pagar o terceiro, meu, aí, cara, lamento. Mas você não vai andar de moto tão cedo. A gente também tá levando em consideração uma renda média aí de quem ganha razoavelmente bem, né? Porque o cara pra ter um gasto aí mensal de R$1.700, R$1.800 por mês, eu acho que tem que ganhar, pelo menos, já tô colocando gasolina toda, tem que ganhar pelo menos R$2,5 por mês, né? É, pra poder comprar. O cara que ganha menos, não tem jeito, aí não vai dar pra pagar seguro, vai ter que fazer o caixinha da manutenção, vai ter que juntar o dinheiro pra pagar o IPVA, pra pagar o IPVA, essas coisas, né? Então, é isso daí. Eu sei que os sonhos, às vezes a gente quer realizar logo esses sonhos, mas às vezes vale mais a pena você esperar um pouco mais, juntar mais dinheiro, pra poder, se você, como é que fala, você atrasa um pouquinho o seu sonho, mas ele se torna mais fácil, mais prazeroso depois que você o realiza, né? Então, é, a gente tem que sempre pensar bem no que vai fazer. Se você der um passo maior que a perna, você vai cair. Então, é melhor que não cair, mas é melhor que você dar seus passos de acordo com o tamanho da sua perna, que você vai evitar tombos. Então, é, pra quem tem intenção de comprar 4 cilindros, tá aí o recado, tá dado, espero que tenham gostado, não esqueçam do like, se inscrevam no canal, e é nóis, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho